A Polícia Federal deve indiciar várias pessoas do alto escalão político brasileiro no inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado no país depois das eleições de 2022. Entre os nomes incluídos no indiciamento estariam o do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segundo o relatório da Polícia Federal, sabia do plano. Além dele estão os ex-ministros do governo dele, General Augusto Heleno e General Braga Neto. Também devem compor à lista outros nomes políticos, como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto e Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, que concorreu à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições deste ano. Fontes ouvidas pelo jornalismo da Record afirmam que eles devem ser acusados pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático, de direito e organização criminosa. Vale lembrar que nesta semana a PF deflagrou a operação contra-golpe, em que quatro militares e um policial federal foram presos por planejarem um golpe de Estado envolvendo a morte do presidente Lula, do vice-geral do Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os citados foram procurados pelo portal R7, mas não deram retorno. Obrigado. Obrigado.